Fala galera, sejam bem-vindos na TV Resenha Anime Suégo, vamos lá falar desse anime que é muito promissor, tava nas minhas apostas aí pra essa temporada e olha, me chamou muita atenção nesse primeiro episódio. Eu tô falando de Kimiwa Hokago Insônia, que trata-se aí de um romance no qual a gente tem aqui nessa história um garoto e uma garota que tem um problema de insônia, né? Essas duas histórias se conectam, eles acabam se conhecendo e dividindo esse problema da insônia e através dessa conexão uma nova história surge, né? Então a gente tem o primeiro episódio mostrando ali o problema de cada um, eles se conhecendo, compartilhando esse problema da insônia e através disso eles vão descobrindo várias e várias coisas que vão ajudá-los, né? E é claro que essa conexão acaba surgindo aqui, né? Eles que tinham ali problemas de relacionamento com outras pessoas justamente por causa da insônia. Então além desse anime nos trazer esse romance que vai ser desenvolvido através dos episódios, teremos também o tema da insônia, que cara, é um tema muito importante porque os jovens de hoje em dia, né? A gente tem ali vários problemas de ansiedade, ataque de pânico, entre outras coisas que acarretam sim as pessoas terem dificuldade em dormir, as pessoas terem dificuldade, né? No seu dia a dia por causa da insônia, isso atrapalha muitas pessoas, tanto no seu trabalho quanto no estudo e também na vida pessoal, né? Na vida cotidiana de você se relacionar com outras pessoas e esse anime, cara, ele começa numa pegada muito da hora porque logo de cara a gente já vê o protagonista tentando dormir de qualquer jeito, ele não tá conseguindo, né? Ele vira pra lá, vira pra cá, ele fala Mano, eu vou tentar ver um vídeo, eu vou tentar ouvir uma música, eu vou tentar fazer alguma coisa, ler um livro, sei lá, pra me dar sono e ele não consegue dormir. Então ele pega ali o celular e fica assistindo um vídeo. E é uma coisa, cara, que a gente faz muito. Sério, pra quem tem ansiedade, sabe do que eu tô falando. Você vira pra um lado, vira pro outro e sua cabeça ali, ó, jogando trilhões de informação. Não é uma coisa em específica, é várias. Começa a surgir um monte de coisa na sua cabeça e acaba vindo coisas negativas também. Pô, vai dar certo, não vai dar certo aquilo. Pô, não sei o quê. Você começa a entrar ali num processo de desespero, tentando esquecer aquilo que tá na sua cabeça. Pensar em coisas boas, você começa a pensar em várias coisas aleatórias, como o sentido da vida e não sei o quê. O que vai acontecer daqui tantos anos. Cara, é uma loucura total. E eles colocam aqui, retratam isso muito bem logo no início desse episódio. Mostrando a dificuldade do personagem ali principal de dormir, né? Ele tendo que ver um vídeo, tendo que se distrair com outras coisas pra conseguir ali desviar o foco dos trilhões de pensamentos que estão rolando ali na mente dele. Então depois de uma noite, né, no qual ele não consegue dormir, é óbvio que no outro dia ele vai tá completamente morto, né? Vai tá completamente ali sonolento, não conseguindo estudar direito, dormindo em pé. E a gente vê ele ali num projeto que eles estão tendo ali na escola e tal, tá rolando um festival. Ele tá ali, cara. Ele fez os negócios dele ali rapidão e foi dormir, né? As meninas ficam enchendo o saco dele e tal, pra ele ajudar. E aí ele acaba indo atrás ali de umas caixas que as meninas mandaram ele pegar. E ele acaba sendo arrogante com elas, né? Mostrando ali realmente sempre ser o cara fodão e tal, que dá conta de tudo. E ele acaba, inclusive, ficando nervoso ali com uma menina que acaba assustando ele. Então mostrando que o problema da insônia gera outros problemas, como, por exemplo, o próprio nervosismo, né? Então como ele não conseguiu dormir, como ele não teve uma noite boa de sono e ele tá ali com dor de cabeça, com sono, cansado, automaticamente ele fica mais irritado. Ele não vai ter ali um bom humor com as pessoas ao redor dele ali. Tá todo mundo se divertindo e tal, curtindo, né? Toda essa pegada do festival. E ele não tá nem aí, ele tá irritado com aquilo tudo. Ele só quer dormir, né? Então é interessante como o anime mostra isso pra gente de forma simples, mas que retrata muito bem, né? O que é, de fato, você não conseguir dormir bem à noite. Depois a gente vê, né, ele conversando ali com o amigo dele, falando, né, que ele não tá conseguindo dormir, que ele tá irritado, que ele tá com dor de cabeça. Então ele vai ali atrás das caixas que as meninas pediram, né? Que estavam lá no observatório e tal ali da escola. E é claro que as meninas não queriam ir lá porque tava rolando um boato de um fantasma lá, né? Criaram ali uma história que existia um fantasma, que aquele lugar era mal-assombrado. E isso foi tudo uma invenção dessa garota aqui, que é a outra protagonista dessa história, né? Que também tem o mesmo problema que ele. Então ele chega lá, acaba descobrindo, né, essa menina que tá dormindo lá. A princípio ele toma um susto, acha que é a fantasma. Os dois acabam ali tendo um pequeno atrito, né, no início e tal, porque essa garota não quer que as outras pessoas saibam que ela tava ali dormindo. Ela também não quer que as outras pessoas descubram aquele lugar, porque ela criou aquela história pra que ninguém se aproximasse, pra que ela pudesse dormir tranquila naquele lugar. Então ele entende ali depois que ela também tem insônia, né? A princípio ele queria pegar o celular dela ali, ligar pro amigo dele pra trancar eles que eles estavam trancados. Então ele escuta ali a história dela e aí ele dá uma acalmada, né, vê que ele acabou ficando irritado à toa porque ela tem o mesmo problema que ele. E ela não quer que as outras pessoas descubram isso. Porque, né, tem uma história por trás disso, depois é contado que na infância dela ela era uma garota muito frágil, que não podia participar ali de educação física, entre outras coisas. Então ela ficou bastante tempo hospitalizada. Depois agora ela tem todo esse problema de insônia e ela está bem fisicamente, ela pode fazer as outras coisas, mas ela não quer que as outras pessoas vejam que ela é fraca, né, que ela tem algum problema e tal. É aquela coisa do orgulho, né? Então, basicamente, eles combinam ali que ninguém vai revelar a história pra ninguém, o único que sabe ali é o amigo do protagonista. E aí eles começam a dividir aquele espaço, começam a organizar aquele lugar pra eles poderem dormir ali. E rolam algumas cenas bem interessantes, né? Ela, por exemplo, dormindo ali no colo dele. E a gente vê que quando ela está com ele, ela consegue dormir melhor. A gente vê isso depois em uma outra cena que eles estão à noite ali, né, desbravando a cidade, e ela acaba meio que dormindo ali no ombro dele. Uma cena bem bonita, por sinal. Então, eles acabam combinando de... Pô, já que a gente não consegue dormir, vamos curtir a noite, vamos dar um rolê, vamos ver a cidade e tal. Lembrando muito aquele anime do vampiro lá, né, onde eles ficavam à noite, mas era uma outra temática, uma outra história. E aqui não. Eles realmente têm problemas ali pra dormir, então eles querem curtir a noite, tentar ali ver alguma coisa diferente e tal, resolver esse problema de fato. Então eles vão ali curtir a noite, né, só os dois e tal, desbravando a cidade. Momentos bem legais os dois, bem bonito ali o final do episódio também. Eles ficando mais íntimos, mais conectados. E a gente vê que parece que os dois juntos conseguem ali curar um ao outro. Porque como eu falei, né, ela conseguiu ali dar uma pescada enquanto ela estava com ele à noite, né, ela acaba meio que dormindo ali enquanto eles estavam escondidos ali de um policial. Então é bem interessante que talvez essa ansiedade toda que eles sentem ali de não conseguir dormir, eles consigam curar sim com essa conexão dos dois, né, deles podendo conversar, deles podendo parar de pensar em trilhões de coisas e poderem compartilhar, né, esse problema juntos, podendo ali desabafar um com o outro. Lembrando que eles passaram, inclusive por uma enfermeira, né, a enfermeira da escola, orinto ele sobre algumas coisas e tal, porque é um problema que você tem que procurar um médico. Não adianta, é uma coisa séria. Então se você tem problema de insônia aí, procure um médico, né, procure uma orientação de um profissional específico, porque é um caso que vai atrapalhar a sua vida, cara, não tem jeito, né. Então eu gostei muito desse primeiro episódio, porque eles retrataram bem essa questão da insônia, né, as consequências disso, os problemas que isso causa na vida deles e na vida das pessoas que estão à volta deles, porque a gente percebe aquelas meninas, né, da sala ali do protagonista, que estão ali, sabe, achando que ele é um otário, que ele é um arrogante, o carambaquato. Não, e o cara é legal. O problema é que ele nunca tá bem humorado, nunca tá bem ali consigo mesmo, né, tá sempre com dor de cabeça, não quer papo, não quer se divertir, não aproveita o momento, tudo por causa da insônia. Então, sem isso, né, sem esse problema, ele seria um cara muito bacana. A gente vê isso à noite, né, ele se divertindo ali com aquela garota. Então é muito legal, todo esse desenvolvimento dos dois, essa conexão que os dois acabaram tendo nesse primeiro episódio. Essa garota é muito carismática, gostei demais dessa personagem e esse episódio, cara, foi um episódio maravilhoso, né, nos entregou ali o início dessa história desses dois personagens, mostrou os problemas deles, eles compartilhando as suas histórias, se conectando, né, retratou muito bem esse problema da insônia. Então foi um bom primeiro episódio, tá bem animado, né, a animação tá boa e tal, nada de extraordinário, mas uma boa direção, gostei, foi bem bacana esse primeiro episódio, vou continuar acompanhando e é claro, quero saber a sua opinião também. Curtiu esse episódio, não curtiu? Deixa aí nos comentários pra gente debater, né, e é claro, já deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma análise aqui no canal. Valeu, até a próxima e fui! Então, tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.